O ataque do campeonato contra o do Ceará, que é o penúltimo, né? Entre os ataques do campeonato. O juiz marca a falta e sai cartão vermelho pro Deverson. Cartão vermelho direto pro Deverson. Ele chegou na dividida ali e o hábito não teve a menor dúvida, puxou o vermelho direto pro Deverson. Acho que o Chip hoje não tava no dia legal. É, acho que ele que mesmo fala, né, do Chip. Vamos ver de novo o lance aí. O Felipe Melo tá dividindo a bola no chão. Aí o Deverson... E aí E aí E aí E aí E aí